Um dos principais mandatos da oposição ao Bolsonaro pode terminar, né? O Glauber Braga pode ser caçado, pode ser caçado, pode terminar o mandato dele. Por quê? Porque ele desafiou o Arthur Lira em plenário, numa cena que eu já vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso. Tá contigo, Ana? Conselho de ética abre processo sobre conduta de deputado que bateu boca com Lira em plenário. Deputados vão apurar possível quebra de decoro de Glauber Braga do PSOL, que perguntou se o presidente da Câmara não tinha vergonha e criticou a defesa da privatização da Petrobras. Bolsonaro pode fazer tudo o que ele fez e tá tudo certo. Mas bater boca com Arthur Lira, não. Aí já cruzou a linha. Vamos ver como é que foi exatamente essa treta aí, o que aconteceu e tal. Daí a gente também consegue comparar com outros casos que estão lá na Câmara dos Deputados. Outros deputados que poderiam ser caçados, né? Porque rolaram os arquivamentos importantes no Conselho de Ética, antes do nome do Glauber Braga para lá. Ana, vamos ver essa treta aqui. Se quiser parar aqui pra comentar em algum momento, só avisar aí. Tá bom? Foi. Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. Gostaria de saber se o senhor não tem vergonha. Deputado Glauber, olha, eu não vou abrir o microfone, Vossa Excelência não pode fazer isso. O senhor pode pedir liderança se faltar com respeito do mesmo jeito. Então eu lhe peço só, eu lhe peço só que o senhor se contenha, não, não vou lhe calar. Estou lhe pedindo que o senhor se contenha, faça suas críticas, faça seus comentários. Agora não venha com palavra de baixo calão, que só falta o senhor chamar qualquer deputado para briga nesse plenário. O senhor está exagerando há muito tempo. Então o senhor tem o que é justo, mantenha o respeito necessário. Se o senhor faltar com respeito, eu não lhe darei a palavra, o senhor vai ao Supremo Federal buscar o direito que o senhor quer. Eu vou abrir, se o senhor falar e faltar com respeito de novo, eu lhe corto o microfone, viu? O senhor está muito mal acostumado nessa casa, está vendo? Não tem a palavra, Vossa Excelência não. Muito bem. Como orienta o novo? Não tem a palavra, não tem a palavra. Não tem nem pela liderança. Como fala o novo? O senhor não tem respeito a ninguém aqui. Não tem respeito, senhor, a ninguém. Quem manda é o presidente. O novo orienta. O novo orienta, não. Sempre tem o puxa-saco, Ana. Sempre tem, né? Sempre tem. Isso existe, não. Tem que ter decoro desse plenário, rapaz. Está certo? É isso. Orienta o novo. O novo orienta, não, a esse destaque, presidente. Queria registrar também, no parecer com as emendas pela aprovação, nós também orientamos o contrário, uma vez que cria ainda um novo benefício que não existia no reiki. Então, só para registrar, voto contrário, do novo, ao parecer, pelas emendas com aprovação proferida há pouco. PC do B. PC do B, deputado. Deputado Daniel, por favor. Deputado Daniel, eu não vou fazer o carnaval que o deputado Glober está querendo, não. Ele não é líder do PSOL. O senhor não está nem delegado pela liderança. O senhor não tem a palavra, porque o senhor nem de delegação tem. O senhor não tem direito regimental de falar. Por favor, deputado Daniel. O senhor tem que aprender. Senhor presidente, peço a palavra pela liderança do PSOL. O senhor não tem direito regimental, deputado Glauber. E não vai tumultuar a sessão sozinho. Vossa Excelência, pelo que disse aqui, já responderá no Conselho de Ética e vai se responder lá. Não pode desafiar, né? Ótimo. Então o senhor vai lá. Não pode desafiar. Só queria esclarecer assim, Ana. Eu não tenho certeza do que diz o regimento, mas eu sei que é super comum os deputados usarem do tempo da liderança, que é o que está acontecendo ali. A discussão é essa. Pode ou não pode usar os espaços da liderança. Vossa Excelência, por enquanto é, nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do poder legislativo ou a autoridades constituídas deste e de outros demais poderes da República, às instituições nacionais ou a chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantém relações diplomáticas. Vossa Excelência está acostumado. É o zero e vezero, é o zero e vezero de descortês, descumprimento de regimento, absolutamente desrespeitoso nesse plenário e não ganhará no grito, deputado Glauber. Não ganhará no grito, deputado Glauber. Aprenda a ter respeito. Eu sempre lhe respeitei. E não é com gritaria que o senhor vai falar, não. O senhor não terá a palavra aqui hoje. Não tenha a palavra porque nem vice-líder, vossa Excelência, eu não quero lhe dar não. Eu só não vou lhe dar a palavra, deputado Daniel, não custa que não. Minha palavra é uma ofensa agora. Apoiar torturador está tudo. O tempo de liderança do partido é a liderança do partido. Sendo líder do pessoal, ele como vice-líder do pessoal... Ele não tem orientação. Ele está inscrito na mesa, já foi enviado à mesa a utilização do tempo de líder do pessoal pelo deputado Glauber Braga, que é vice-líder. Deputado Daniel, por favor, é a definição da liderança, deputado Daniel, por favor. Você não vai dizer quem é a liderança do pessoal, vai usar o tempo. Essa é a maior ironia. Então, o Arthur Lira está definindo como deve rolar as coisas no pessoal. Enviado no início da sessão, a inscrição do deputado Glauber Braga. Senhor presidente, o PCdoB encaminha... Não adianta que eu não vou deixar de fazer o uso da palavra, eu não vou ser calado por um ditador nessa sessão. Você, o Marcelo... Se o deputado Glauber, se o deputado Glauber, vou fazer um aviso, ele pode fazer o carnaval que ele quiser. Se ele continuar faltando com respeito à casa ou a qualquer deputado aqui, como é de novo o zero e vezeiro, eu usarei de medidas mais duras para retirá-lo do plenário. Essa aí... Do plenário. Do plenário. Fico à vontade mesmo. Eu vou e, vossa excelência, não pense que eu tenho medo de vossa excelência quando fica arisco aí no plenário chamando para briga não, deputado Glauber. Isso não existe. Isso não existe. Deputado Daniel, eu vou pedir que vossa excelência oriente pelo PCdoB, senão eu vou encerrar com os números que eu tenho aí, sem orientação. Não, senhor presidente. Vai me tirar do plenário, senhor presidente? Eu não posso falar paralelo com o outro parlamentar. Acha que vai me tirar desse plenário? Está muito encerrado a votação. O senhor não vai me tirar do plenário porque não tem esse poder para fazê-lo. 95 votos sim. Eu tenho direito de... 95 votos sim. 235 não. Está rejeitado. Já, já vai chegar o Hobbit, o Bilbo Nunes. Quer ver? Que é o alívio cômico aí da... ...honrado presidente. O governo e a parte... Me respeita que eu estou falando. Eu estou falando. Peço a palavra pela liderança do pessoal. Ô, presidente, eu estou falando e esse cidadão aqui vai me respeitar, quer ou não? Peço a palavra pela liderança do pessoal. A minha orientação depois vai falar no parlamentar. É não. E eu aproveito, presidente. Presidente, esse cidadão não me respeitando aqui não é um desaforo. Mas eu não admito o desaforo. Tá? E uma coisa. Eu aproveito para pedir a vossa excelência para que faça, o exame toxicômano nesta casa. Para que o senhor faça o exame toxicômano. Quem é... Toxicômano, não gostou. E eu sou o primeiro a fazer. Sou o primeiro a fazer o exame. Porque tem gente aqui que merece passar por exame toxicômano. Obrigado, deputado Hobbit Bilbo Nunes, que eu não achei que alguém ia conseguir me fazer rir hoje. Ana, está aí a confusão. Só é engraçada por causa do exame toxicômano... 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 Interne da nossa democracia e de como somos representados naquela casa ali. Para para avançar você. Você elege um deputado. Eu não votei no Glauber, nem tenho como, não sou do estado dele. Mas assim, alguém votou no Glauber e pôs o cara lá. E está representado pelo Glauber lá. Aí, veja você. Veja que coisa. Os deputados se reúnem e escolhem um deputado que vale mais que os outros. Imaginou isso? E esse deputado que vale mais que os outros, que você não escolheu. Você não escolheu que ele ia mandar mais que os outros? Não foi você que deu aquele poder para ele. Ele acha, ele acha, tá? Ele não pode. Mas ele acha que ele pode fazer assim, ó. Você para dentro do plenário. Você para fora do plenário. Você para dentro do plenário. Isso é uma doideira. Eu entendo que o Arthur Lira tenha todas as razões para deixar o poder subir a cabeça. Ele é o cara que manda nesse país nesse momento. Ele tem acesso a mais recursos para definir, né? Esse dinheiro vai para cá, esse dinheiro vai para lá. Ele faz isso com mais frequência e com mais volume de verbas que o próprio Bolsonaro. O cara está com tudo. Só que assim, a chegar nesse ponto é uma doideira. É uma doideira. Eu não lembro de ter visto um Eduardo Cunha numa power trip dessas. Eu não lembro de ter visto o mais despreparado, em todos os termos, que passou pela presidência dessa casa. Severino Cavalcante. Eu não lembro. O Severino doidão ter chegado num momento desse. Eu não lembro. Eu não consigo achar um precedente. Colegas de Brasília que cobrem aí, se quiserem me avisar, avisem. Só me resta aqui, antes de ouvir o comentário da Ana, mostrar a contradição na qual cai não o Arthur Lira, mas o Conselho de Ética e talvez a Câmara dos Deputados como um todo. Como é que o Conselho de Ética vai caçar o deputado que falou assim, o senhor tem a vergonha e vai deixar passar nomes como esses aqui, que tem trocentos processos lá, olha lá, da mesma semana, da mesma semana dessa treta aí, Ana. Olha lá, olha. Arquivamentos. O Conselho de Ética da Câmara decidiu arquivar, nessa terça-feira, dia 14, dois processos contra os deputados Eduardo Bolsonaro, do PL, e Carlos Jordi, do PL. Não sei, eu tenho uma impressão de que aquelas letras que vêm depois do nome do parlamentar têm alguma coisa a ver com a decisão do Comitê de Ética, não sei. Ana, compara isso aí com outras tretas que você viu aí acompanhando, principalmente o Senado aí, que foi mais atual ao longo do ano passado. Não chega perto do que você viu aí com a gente, vinagre, não vi nada. Aqui, vou comparar com um caso muito interessante aqui, que eu nunca vou me esquecer. Aqui no Paraná teve um deputado que pegou o microfone no plenário e falou assim, vamos parar de hipocrisia, quem aqui não tem caixa dois? Eu tenho. E cri, 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 canta o grito, nada, não aconteceu nada, nada, nada. Então, Ana, não sei, o que você achou aí? Grave, não é grave? É, pelo amor de Deus, né, sei lá. Teve duas expressões que você usou aí na tua fala que eu acho que resumem o que eu acho que está acontecendo ali com o Arthur Lira, né? Está com tudo e power trip. Ele, de fato, parece estar se sentindo assim, aí vou usar uma outra expressão que é meio fora de moda por cima da carne seca, né? Está assim, acima de todo mundo é o cara, porque de fato, senta em cima de tudo quanto é coisa que tem que passar, ele segura. Para isso, suponho, seja muito bem tratado aí pelas instâncias que têm interesse que as coisas não passem por ele. Então, ele se sente aí realmente a última bolacha do pacote, né? E aí está autorizado a fazer esse tipo de coisa. Agora, quando a gente vê isso, né? O cara, o cara, né? O Glauber pergunta, você não tem vergonha? Sim, é uma fala mais dura. Agora, se essa fala é o suficiente para ele ameaçar retirar o Glauber da sala, eu suponho que outras falas, né? Como a gente viu aí de outros parlamentares também, sejam suficientes para ter alguma ação no comitê de ética e como a gente já está vendo, a gente acabou de ler, não são suficientes, né? Não sei, para mim é isso, é quase como se a sigla dos deputados fizesse a fala deles ter mais ou menos peso, eticamente falando, aí nessas casas. Um caso que está lá no Conselho de Ética que eu gostaria de ver ir adiante é o do Kim Kataguiri, né? O deputado teve uma fala até mais espantosa que é do Monarque naquele fatídico Flow 545, né? E aquilo ali, eu não sei se dá para deixar passar, porque teve uma vez aí, teve uma vez que um deputado pegou o microfone e falou assim, a solução para o Brasil era morrer 30 mil, começando pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Na época cogitou-se assim, pô, é para caçar esse deputado ou não é? Falou assim, não, o Brasil tem coisa mais importante aí para se preocupar, você é um louquinho, deixa um louquinho lá. 600 mil mortes depois estamos aqui, tentando lidar. Então, assim, gostaria que pensassem a respeito. É isso, né? Você vai ver. Se inscreva.